Comecei a chorar pro policial, irmão É campeão, gente Papel pro policial, Tiagão Ele falou, isso aqui não é falso, não? Eu já tenho Eu te amo Obrigado Cara, isso foi o divisor de água, Tiagão Sabe, quando eu cheguei aqui Falso Fala, cambada de gente fina Pra quem não me conhece, eu sou o Tiago Skol Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Hoje, pessoal Hoje eu tô aqui com o Fio Siqueira Esse Fio Siqueira aqui, pessoal A história dele é bacana O camarada tá aqui nos Estados Unidos Já vai pra 5, 6 anos Nós vamos destrinchar a história desse camarada Fio, manda um abraço pra esse pessoal Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com o coração Fala, galera, cambada Como é que tá? Tudo bem? Ah, Tiagão Obrigado, mano, pelo convite aí, de verdade Um beijo no coração Todo mundo Valeu pelo convite, cara É um prazer Pessoal, quando eu ouvi o Fio Siqueira aqui Eu pensei que era o Paulo Nunes Olha só Olha Olha se o Zagalo lembra de mim É trilegal Boa tarde Camarada Eu falei, o Paulo Nunes aposentou do Palmeiras E tá aqui nos Estados Unidos Como que pode Até os jogadores de futebol Tão dando quebrado no Brasil Pessoal, o Fio tem uma história bacana Sobre como ele pegou o green card dele aqui Ele vai contar um pouco do trabalho dele O que que ele faz aqui Que é bem interessante Beleza? Pessoal, nós vamos destrinchar A vida desse camarada Só eu, você, você Me tira O Fio Siqueira Tá aqui também Valeu Vamos tomar um café Então, pessoal Fio Me conta aqui, cara Você tá aqui nos Estados Unidos Há 5, 6 anos, né? É Desde 2017 Pessoal, pra quem não sabe O Fio Siqueira Ele também tem um canalzinho no YouTube Vou colocar o canalzinho dele aqui na telinha O canalzinho dele também tá na descrição O Instagram dele também tá na telinha Que eu sei que são tudo preguiçosos Igual o Thiago Siqueira E também tá o O Instagram dele também tá na telinha Beleza, pessoal? Qualquer coisa Vai lá, segue lá Você chega aqui em 2017 Foi, mano 2017 O que é isso, brother? Sim, mano Como você está? Eu já tenho Nós te amamos Obrigado, nós te amamos também É um gentão ali, pessoal Só em Boston tem uns caras assim, né, irmão? Só em Boston Aí me fala Aí você tava me falando, Fio Que você demorou bastante tempo Pra pegar o seu visto Pra vir pra cá, né? Cara, foi, mano Essa parada do visto aí foi uma Foi uma situação Um momento na minha vida bem difícil Tá ligado, Thiago? Meu pai morava aqui desde 2001, mano Então lá mais ou menos em 2013 Foi quando me despertou a vontade de vir pra cá De fazer outras coisas E eu fiquei quatro anos tentando, cara Quatro anos tentando Tentando visto? Tentando visto Tentei tirar Eu tirei visto Foi negado Aí peguei e tirei cidadania europeia Porque meu vô era português E foi negado, né? Que daí só precisava tirar o extra, né? Que chama, né? É tipo... Ah, você pegou a cidadania europeia, então? Eu tenho Mas foi negado do mesmo jeito Foi negado mesmo com a cidadania europeia? Foi, mano Porque como eu tentei primeiro com o brasileiro Foi o que a cônsul me falou Quando um dia que foi aprovado Ela pegou e perguntou Ela falou Poxa, mas você tem a cidadania europeia? Eu falei Tenho, exatamente Eu só precisava ir no site E não precisava nem estar aqui Aí ela só me dá um minuto Aí ela pegou e falou Deixa eu explicar Foi negado o seu extra? Porque tanto o visto Quer dizer, o seu passaporte brasileiro Com o europeu Eles andam juntos Então porque foi negado no brasileiro Automaticamente o extra Não é aprovado imediato Como a maioria dos europeus Então não tem como, né? Porque muita gente fala pra mim assim Ah, eu vou lá na Vou lá em Portugal Porque meu visto brasileiro foi negado Meu visto Não vai dar Não vai dar certo Pelo menos foi o que a cônsul me falou, entendeu? Foi o meu caso Foi negado Foi o que você tentou fazer Inclusive, irmão Quando eu tirei o meu passaporte europeu Meu pai que tava me bancando Pra vir pra cá e tudo mais A minha vida foi um pouco mais Mais simples, tá ligado? Vinda pra cá Mas Quando eu peguei meu passaporte europeu Eu liguei pro meu pai e falei Mano, vamos comprar a passagem Porque agora ninguém me impede de ir Quando comprei a passagem Comprei uma passagem Fui aplicar pro extra Negado, mano E eu fiquei com a passagem Tive que comer a passagem Olha só Mas aí depois você tirou o passagem Aí depois você acabou tirando o visto normal É O B1, né? O B1 O de turismo Eu vim com visto de turismo Como muita gente, entendeu? O engraçado, pessoal O engraçado da história do Phil Phil hoje ele tem um green card Daqui um dia ele tá aplicando aí Pra cidadania americana dele Se Deus quiser Ele tava me falando Que Ele pegou o green card indiretamente Graças a uma batida de carro, né? Graças a uma Olha só como que tá as coisas Não é pra você sair batendo o carro aí não Não é pra você Entendeu? Não vai saindo batendo o carro Conta essa história aí, Phil Falar nisso, só um minuto Fala aí Pessoal O Phil também Ele tá me contando Resumindo aqui Porque senão o vídeo ficou muito grande O Phil fez tudo certinho Quando ele chegou aqui nos Estados Unidos Que quando ele chegou aqui De cara ele foi aprender inglês Que é muito importante, não foi? Cara, isso foi o divisor de água, Thiagão Sabe? Quando eu cheguei aqui Eu não sabia o que eu ia fazer, mano Da minha vida Não tinha a mínima ideia Mas eu tinha uma Uma visão clara do que eu ia fazer Eu ia aprender a falar inglês, irmão Porque não tem como você Velho Abriu minhas portas, mano Se o green card veio da batida de carro, sim Mas porque eu conseguia me comunicar Sabe? Tipo, tudo Tudo, cara Não passava vontade Ia pro hospital com meus avós Sabe? Curtia a vida, irmão Ia para as festas Tudo, tudo Eu sei que vocês estão aí perguntando Fala logo, Thiagão Então conta essa história aí Como que foi aí Essa Explica pro pessoal Como que foi a história da Da batida de carro aí, Phil Como que foi? Então, indiretamente, né? Claro, mano Foi, na verdade, foi o seguinte O Eu tava namorando Que hoje é a minha esposa, né? A Jéssica E ela é americana Ela nasceu em New Hampshire E a gente tava morando junto Que eu morava Quando eu vim pra cá Eu morava com meus avós Que também moram aqui E eu tava louco Pra sair de casa, né? Encontrar uma americana Sabe? Essas coisas todas, né, irmão? Aí peguei A gente tava morando junto Já fazia uns seis meses Namorando Eu morando na casa dela Eu me enfiei na casa dela E um dia Eu peguei Perto de casa Um sábado de manhã Tava um sábado lindo Eu dirigia na época Um Mitsubishi Lancer Velho, mano Zoado Que eu ganhei o carro E eu peguei E bati no para-choque De uma mulher E por incrível que pareça Isso foi em Massachusetts Em Queens A placa da mulher Era de Rhode Island Que é onde eu moro hoje E eu bati no carro da mulher A mulher encostou Eu encostei E eu Meu, me desculpa Foi minha falta Na época eu não tinha Carteira de motorista, né? Meu visto tinha acabado de vencer Você já tava sem status, né? Tava Já tinha vencido Tinha acabado de vencer, mano Fazia um mês ou dois meses Que tinha vencido E aí essa mulher Pegou e começou a encrencar comigo Eu falei Foi minha falta Tá aqui Eu tinha acabado de receber meu cheque Tava com 600 dólares no bolso Falei, ó Meu pai tem um autobody shop Que é a funilaria, né? Lanternagem Seu para-choque é 250 dólares Para arrumar, minha senhora Toma aqui, ó 600 Acabou Ela, não Eu preciso ligar para a polícia Ela ligou para o policial E eu, muito bundão Comecei a chorar Para o policial, irmão É campeão, gente E agora o título do mundo, Paulo Nunes? Comecei a chorar Foi minha falta Então O policial chamou ela Conversou com ela E me chamou Conversou comigo Eu falei Policial, infelizmente Eu não tenho a carteira de motorista Né? Aí nesse tempo Eu liguei para Para a Jéssica Que era minha fiança A gente estava Fiança não, né? A gente estava morando junto Namorada E ela chegou Aí o policial Aí o policial perguntou para ela Ela falou Ele tem carteira do país dele? Ela falou Tem Está lá em casa Ela foi, buscou Que estava pertinho de casa Quando deu aquela carteira de papel Para o policial Tiagão Ele falou Isso aqui não é falso, não? Isso foi ela que me contou depois, né? Ela falou Não, carteira de habilitação De lá do Brasil É assim Esse papel feio aí Aí ele pegou Chegou em mim E falou Garotinho O caso é o seguinte Eu já dei a sua informação Do seguro do seu carro Para a mulher que você bateu Ela vai procurar os direitos dela E você vai embora Mas eu não quero mais ver você Dirigindo por aqui Sem carteira, mano Depois dessa A minha esposa falou Mano A gente tem que arrumar essa situação Você gosta de mim? Eu falei Eu te amo Ela falou Eu gosto de você também Vamos casar Para poder resolver essa situação E você ficar ok E a gente viver a nossa vida Então Olha só, pessoal Olha só O que aconteceu com o camarada Ele estava praticamente legal No país Já bateu A esposa dele Que não é boba nem nada Falou bem assim Vou usar isso aí Para casar com ele E ele Não é bobo nem nada Acabaram que casaram E ele pegou o documento dele Graças a essa batida Isso daí aconteceu comigo Quando eu casei também Não foi uma batida de carro Que eu não sou roda dura Igual você Bração Mas Mas minha esposa também Quando eu conheci ela Minha ex-esposa Ela falou bem assim Você está ilegal no país? Eu falei Estou Então vamos casar Para eu te legalizar Entendeu? Como que americano Tem muita americana Gente boa Que faz isso Demais, irmão Demais, demais Eu pego e falo direto Para o pessoal Eu falo Cara Isso foi um conselho Que uma pessoa Deu para mim Quando eu cheguei aqui Nos Estados Unidos Muita amiga minha Karina Karina Nunes Se você ver esse vídeo aqui Eu te amo de coração Ela falou para mim Logo que eu cheguei aqui Eu cheguei Eu conheci ela do Brasil De muito tempo Ela foi esposa do meu pai Muitos anos atrás E quando eu cheguei aqui Ela pegou e falou Ela falou Fio Tu é um cara novo Tu é um moleque novo Você vai Querendo ou não Você vai se apaixonar Por alguém aqui, irmão Então se apaixona Por alguém Que vocês dois Vão conseguir juntos Construir alguma coisa E eu fiquei com aquilo Na minha cabeça Tá ligado, Thiago? Não é interesse Mas na vida Um relacionamento Quando a gente se relaciona Por alguém É por interesse Ou porque é bonito Ou porque é cheiroso Ou porque Tudo, mano Porque a pessoa é legal Porque a pessoa tem uns olhos azuis Tem uns olhos azuis Pessoal, isso daí é bacana Isso daí acontece muito Aqui nos Estados Unidos Pessoal Você encontra americano Gente boa Encontra americano De mais Vai encontrar umas americanas Que não vão fazer isso Fio, agora me fala Agora que você tá A vida aí Tranquilona Sossegado Você trabalha com o que Aqui nos Estados Unidos? Que eu sei que vocês estão Tudo aí perguntando Vocês são tudo louco Com dinheiro Porque eu nunca vi Você faz o que? Curioso, né Cara, eu trabalho Na verdade Eu falo De fundo do meu coração Que eu sou vendedor Eu não me formei Até o meu Ensino médio, né Eu dou as provas lá Pra entrar na faculdade Nunca terminei a faculdade E hoje aqui nos Estados Unidos Além de muitas coisas Que eu fiz Como pintar carro Trabalhar no landscape Só que daí Há um ano e meio atrás Eu fui trabalhar em concessionária E dentro da concessionária Usando a internet É o que eu falo, mano A internet abre portas, irmão Não precisa ser grande ou pequeno Através da internet Eu conheci um pessoal Aqui nos Estados Unidos Que trabalham com educação financeira Ou seja Ensinar os brasileiros Que estão aqui nos Estados Unidos Através de estratégias Que os americanos usam Pra quê? Pra proteção familiar Pra poder acumular dinheiro Pra colégio de criança Pra poder acumular dinheiro Pra aposentadoria São estratégias financeiras Que os americanos Já usam há muito tempo E hoje eu ensino A brasileirada Que eles podem também É porque aqui, pessoal Às vezes vocês devem Vocês que estão aí no Brasil Ou até mesmo as pessoas Que estão ouvindo esse vídeo Aqui nos Estados Unidos Tem várias regrinhas Negócio de aposentadoria Entendeu? São muitas Então pra pessoa Ter uma noção disso Ela tem que Se a pessoa Eu tô aqui há 15, 16 anos Eu ainda tenho uma Grande dificuldade Com isso tudo É muito confuso É muito confuso É várias Rafaela 4-1-K Social Security Uma par de coisa É uma par de coisa Então É uma par de coisa Se você tá aqui nos Estados Unidos Se você tá chegando aí Do Brasil pra cá E quer saber tudo disso Sobre o negócio Processo de aposentadoria Conversa com o Phil Eu vou colocar o Instagram Do Phil na telinha Vou colocar na descrição Beleza, pessoal? E nós vamos tomar um café E vamos destrinchar A vida desse camarada E agora Campada de gente fina A hora do abraço Quero mandar um abraço Pra três pessoas maravilhosas O meu amigo Vadilson Santos Ele tá lá em São Bernardo do Campo Um abraço pro Beto Arruda Olha só o nome do camarada Arruda Arruda foi um governador Lá em Brasília E limpa a alma também, né? É? É, Arruda, né? Arruda limpa a alma É, o Beto Arruda Ele tá tranquilão então Tranquilão Tá com a alma tranquila Lá em Jaguarip No Ceará Um abração pro pessoal do Ceará Quero mandar um abraço Pro Hélio Marcena O Hélio Marcena É paulista lá E tá lá em São José dos Campos E vou mandar um abraço Pra você que tá maravilhoso E qual que é a cidade, filho? Galera de Osasco Eu já trabalhei muito Aí em Osasco, Thiagão Já? E o que que tem lá em Osasco? Cara, lá em Osasco Tem muita gente boa E lá tem o pessoal Tem o Eco Museu também Tem o Borboletário Tem o Shopping União Osasco também Bacana pra caramba E tem a Ponte Metálica também Em Osasco Lá em Osasco é bacana, pessoal Lá em Osasco Um abraço pro pessoal de Osasco Visite Osasco Mas lá em Osasco tem um problema, filho Lá em Osasco, pessoal Você vai entrando lá em Osasco Você vai olhar pra esquerda Vai ter um tanto de homem feio Você vai olhar pra direita Um tanto de homem feio Mas lá no finalzinho Não desiste, pessoal Não desiste Vai ter um tanto de mulher bonita 500% dos homens é tudo feio 500% das mulheres Um beijo pra vocês em Osasco Deus abençoe vocês E vão voltar a destrinchar A vida desse camarada, pessoal Então, campada, gente fina Eu e o Phil Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um pouco da história do Phil História bacana Você vê aí, pessoal Que americano Tem uns que a gente boa A esposa dele ajudou o camarada Mulher deve amar muito o camarada Que ele é feio pra caramba, né, pessoal? Vocês viram aí Beleza? Phil, você quer mandar um abraço aí Pra sua terra? Lá em Guarulhos? Cara, eu quero sim mandar um abraço aí Pro pessoal do Brasil em geral aí E a galera que tá aí no Brasil Tiagão Você que tá aí do outro lado aí Que tem o sonho de vir pra cá Que tem o sonho de mudar de vida Vai firme Resiliência, mano Sempre Pessoal, o Phil Siqueira Se exira aí, pessoal Que é gente fina Olha só esse pessoal ali Olha Que campada de gente fina O pessoal no caiaque ali Olha que legal É, lá Ali tem uma Acho que a Se eu não me engano Na North Eastern Ou a Harvard Eles treinam aqui Esse pessoal tá competindo aqui O técnico devia de remar também, né? O técnico só vai ali no barquinho Ali de boa Ali, tranquilão É, o camarada é preguiçoso Igual nós Preguiçoso, vagabundo Então, campada de gente fina Eu, o Phil Siqueira Nós vamos ficando por aqui Beleza? Pessoal, se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal E aí Tá vendo?